M. 2013, décima questão. Entre os números 3 e 192, insere-se igual número de termos de uma progressão aritmética e de uma progressão geométrica, com razão r e q, respectivamente, onde r e q são números inteiros. O número 3 e o número 192 participam destas duas progressões. Sabe-se que o terceiro termo de 1 mais 1 sobre q, tudo isso elevado a 8, em potências crescentes de 1 sobre q é r sobre 9q. O segundo termo da progressão aritmética é, aí você tem os itens. Naturalmente, para encontrar o segundo termo da progressão aritmética, já que a gente tem o primeiro, o primeiro é 3, nós precisamos encontrar o valor de r, que é a razão da progressão aritmética. Então, vamos manipular as informações que foram dadas de maneira a tentar descobrir o valor de r. Vamos começar. Considere que a PA seja essa sequência aqui, a índice 1, a índice 2 até a índice n. E a PG seja essa outra sequência, b índice 1, b índice 2 até b índice n. É claro que ambas têm o mesmo número de termos, n. Isso foi dado na questão. 3 e 192 são os extremos, e entre eles foram inseridos igual número de termos, tanto da PA quanto da PG. Então, elas têm a mesma quantidade de termos, que eu chamei aqui de n. Da maneira que a gente escreveu aqui as progressões, o a índice 1 e o b índice 1 são ambos três. O a índice n e o b índice n, que é o último termo de cada uma, são ambos 192. Então, até aqui, nada demais. Bom, assim a gente tem o seguinte, o 192, que é o último termo da PA, ele é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão, que no caso da PA é R. Já no caso da PG, o último termo, que é 192, é igual ao primeiro, que é 3, vezes a razão elevado a n menos 1, fórmula do termo geral. E essas duas expressões a gente pode escrever de uma outra forma. Veja, de forma equivalente a gente tem o seguinte, nessa primeira aqui, o 3 pode ser jogado para o outro lado. Então, você vai ter 192 menos 3, igual a 189. Como ele disse que R e Q são números inteiros, então é interessante a gente fatorar esses números grandes. Por exemplo, 189 é 3³ vezes 7. Esse 3 aqui, nessa segunda expressão, quando passa dividindo 192, te fornece 64. E 64, a gente sabe que é 2 elevado a 6. Então, Q elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 6. Assim, podemos concluir que Q elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 6. Só que daqui, pessoal, não dá para a gente concluir que o Q é 2, não. Dá para a gente concluir que na fatoração do Q em números primos, todos os fatores que aparecem são iguais a 2. Dá para a gente concluir que Q é uma potência de 2, e não que Q é o 2. Porque se o Q fosse 2, era bom demais, né? O n era 7 e acabou. Já dava para descobrir tudo. Mas não é bem por aí. Então, a gente conclui apenas que Q é uma potência de 2. E substituindo, onde tem Q elevado a n menos 1, você pode pôr 2 elevado a K elevado a n menos 1. Aí você tem K vezes n menos 1 aqui no expoente, não é? E isso é igual a 2 elevado a 6. Então, a gente conclui que K vezes n menos 1 é 6. Ou seja, K é um divisor do 6. Você tem K vezes n menos 1 dando 6, é porque o K divide o 6. Se o K divide o 6, o K tem que ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 6. É claro que o K é um número inteiro positivo, certo? Então, a gente faz testes com o K para ver se a gente descobre qual valor é o correto, né? Vamos lá. Já que K que multiplica n menos 1 é 6, a gente tem o seguinte, olha aí. Se o K for 1, o n tem que ser 7, né? Porque 7 menos 1 é 6 e 1 vezes 6 é 6. Mas aí não pode, pois n menos 1 vezes r tem que ser 3³ vezes 7. Você viu isso bem aqui, certo? E se o n for 7, o n menos 1 é quanto? 6. Ou seja, do lado esquerdo, você tem um fator 2 que entra na decomposição do 6, mas do lado direito, você não tem fator 2. Isso é um absurdo. Então, K igual a 1 não pode. O K igual a 2, até que pode, porque se o K for 2, o n tem que ser 4, né? 4 menos 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. E, nesse caso, com o n igual a 4, você tem 4 menos 1 é 3. 3 vezes r igual a 3³ vezes 7. Nesse caso aqui, o r seria 63, porque esse 3 simplifica com 3³, dá 3², que é 9. 9 vezes 7 é 63. Então, aqui é uma possibilidade. Será que K igual a 3 pode? Não pode, porque se o K for 3, o n tem que ser 3 também, porque 3 menos 1 é 2 e 2 vezes 3 é 6. n igual a 3? Não pode, porque, nesse caso, 3 menos 1 é 2. Aí você tem 2r igual a 3³ vezes 7. Não pode, porque tem fator 2 do lado esquerdo, tem que ter fator 2 do lado direito. Então, aqui é absurdo. não pode. Se, por último, o K for 6, veja que a gente testou aqui, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, e agora K igual a 6. São as quatro possibilidades para o K. Se o K for 6, o n tem que ser 2. 2 menos 1 é 1, 1 vezes 6 é 6. Nesse caso, é possível, porque o n sendo 2, você tem aqui 2 menos 1, 1. Então, você tem 1r. 1r sendo igual a 3³ vezes 7. 3³ é 27, e 27 vezes 7 dá 189. Se seu objetivo é só marcar a resposta certa, veja que com o que a gente já fez até aqui, dá para você descobrir que a resposta certa é o item C, 66, não é? Porque a gente só viu duas possibilidades para o R, ser 63 ou ser 189. 189, se o R for 189, como o primeiro termo é 3, o segundo termo seria 192. E nem tem aqui, não é? Então, obrigatoriamente, o R tem que ser 63. E 63 mais 3 é 66. O item certo é o C. Só que aqui, eu quero justificar para você, matematicamente, por que o R tem que ser 63. Então, vamos continuar com a resolução da questão. Veja que, se você quer só marcar o item certo, parando aqui, você já faz. O R não pode ser 189, por que 189 mais 3 dá 192, e 192 não é nenhuma das respostas. O segundo termo é o quê? O primeiro mais a razão. O primeiro é 3. A razão pode ser uma dessas duas aqui. Essa daqui já não pode ser. Então, a razão tem que ser 63. Mas essa justificativa não funcionaria caso você não tivesse os itens, né? Se a questão fosse aberta, por exemplo. Então, vamos supor que a questão é aberta e vamos continuar com a resolução. Devemos verificar qual desses é o valor de R, 63 ou 189, certo? Não vale usar o argumento que eu usei anteriormente. A gente tem que resolver a questão mesmo. Para tanto, vamos começar analisando a informação que foi dada de que o terceiro termo dessa expressãozinha aqui, 1 mais 1 sobre Q elevado a 8, em potências crescentes de 1 sobre Q, é R sobre 9Q. Vamos lá. Já sabemos que A mais B elevado a N é igual a um somatório, onde as parcelas têm esse aspecto aqui e P varia de zero até N. Isso aqui nada mais é que o teorema binomial. E a gente adapta para a nossa questão fazendo o seguinte. Assim, fazendo A igual a 1, né? O primeiro termo aqui é 1. B igual a 1 sobre Q e N igual a 8, na fórmula acima, encontramos o seguinte. 1 mais 1 sobre Q elevado a 8 é esse somatóriozinho aqui, onde as parcelas têm esse aspecto e o P varia de zero até 8. Então, você tem quantas parcelas? Você tem nove parcelas, porque o P varia de zero até 8. É fácil perceber que a terceira parcela aparece quando você faz o P igual a quanto? Igual a 2, né? Com o P igual a zero, você tem a primeira parcela. Com o P igual a 1, você tem a segunda. E com o P igual a 2, você tem a terceira. E é isso que eu escrevi aqui. É fácil verificar que o terceiro termo no desenvolvimento do somatório, segundo potências crescentes, quando ele fala potências crescentes, ele está se referindo ao fato de que P vai aumentando, certo? Porque, na prática, quando o P cresce, a potência de base 1 sobre Q e expoente P, é claro que vai diminuindo no seu valor, não é? Supondo que é um número positivo, inteiro positivo. Mas na questão, quando ele fala segundo potências crescentes de 1 sobre Q, ele está se referindo ao expoente de 1 sobre Q que vai crescendo, né? E esse terceiro termo aqui aparece quando temos P igual a 2. Ou seja, ele é o quê? Pega isso aqui e substitui o P por 2. Então, você tem o binomial de 8, 2 a 2, vezes 1 elevado a 6, né? Porque aqui fica 8 menos 2, é 6. Vezes 1 sobre Q elevado a P. O P, sendo 2, fica assim, certo? 1 elevado a 6 é elemento neutro da multiplicação, não influencia em nada aqui. O 1 sobre Q ao quadrado é assim, 1 ao quadrado é 1 e o Q ao quadrado é Q ao quadrado mesmo. Agora, o binomial de 8, 2 a 2, é 8 fatorial. Está aqui, que eu escrevi como 8 vezes 7, vezes 6 fatorial, né? Desmembrei aqui um pouco. Sobre 2 fatorial está aqui e 8 menos 2 é 6 fatorial. Eu desmembrei o 8 até chegar no 6 fatorial justamente para poder cancelar aqui esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. 8 vezes 7 é 56 dividido por 2, que 2 fatorial é 2, né? Dá 28. Então, o terceiro termo no desenvolvimento dessa brincadeirinha aqui, segundo potências crescentes de 1 sobre Q, é 28 sobre Q ao quadrado. E ele disse na questão que esse terceiro termo é quem? R sobre 9Q. Então, a gente iguala as coisas aqui. É claro que um desses Q pode se cancelar com esse Q aqui, já que a gente tem Q ao quadrado, né? É Q vezes Q. Um deles cancela com esse outro Qzinho aqui. E multiplicando em cruz, você vai ter R vezes Q igual a 9 vezes 28, que é 252, que é o mesmo que fatorando 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. Daí, dá para a gente concluir uma coisa interessante. percebemos, então, que não podemos ter R igual a 189, porque fatorando 189 é 3 ao cubo vezes 7. A gente viu isso no começo da questão. E se o R for 3 ao cubo vezes 7, R vezes Q tem que ter o 3 com o expoente pelo menos 3, né? No mínimo 3. E aqui, R vezes Q fatorado tem fator 3 elevado ao quadrado. mas isso significa, então, que o R não pode ser 3 ao cubo vezes 7. Como só tínhamos duas opções para o R, o R tem que ser 63, de onde concluímos que o segundo termo da PA é 66, já que o primeiro é 3 mais 63 dá 66. Esse é o segundo termo da progressão aritmética pedido. A alternativa correta é a C. Observação. Se o R é 63, conclui-se facilmente que o Q é 4, né? Porque o R vezes o Q dá 252. Se o R é 63, 63 é 9 vezes 7, sobra aqui na fatoração só o 2 ao quadrado, ou seja, o Q é 2 ao quadrado, o Q é 4. E temos, aqui eu escrevi os termos da PA e da PG. A PA fica sendo 3, 66, 129, 192. E a PG, que a gente vai multiplicando por 4, fica 3, 12, 48 e 192. Mas ele só pediu mesmo que foi o segundo termo da PA e esse segundo termo é 66. Está aqui. A alternativa correta é a C. É isso aí. A gente fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É claro que você pode utilizar a seção dos comentários para tirar suas dúvidas a respeito da resolução dessa questão. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Se você gostou da forma como eu expliquei aqui, saiba que eu trabalho como professor particular de matemática aqui em Fortaleza e você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail que está na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!